Um vídeo amador registrou o momento em que o navio chinês bateu e afundou um barco pesqueiro do Vietnã. Os dois países disputam a soberania de ilhas desertas e áreas marítimas, ricas em petróleo na Ásia. As imagens mostram o navio chinês se aproximando do barco de pesca vietnamita. Depois de bater, a embarcação afunda. O Vietnã convocou um representante da Embaixada de Pequim para explicar formalmente o ocorrido. Os dez pescadores que estavam a bordo foram resgatados por outros navios vietnamitas. Um incidente ocorre em meio a uma tensão entre os dois países vizinhos após a China ser acusada de instalar uma plataforma de petróleo no mar da China Meridional e uma zona de litígio com o Vietnã. Pequim culpou o barco vietnamita, afirmando que ele se intrometeu na região onde se encontra a estrutura petrolífera. Os vietnamitas reclamam que, com frequência, tem sido alvo de diversos ataques pelas forças chinesas.